Vai lá! É? Vai balançar! Vai! Vai, princesa! Ah! 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 Pô, de novo! Power Truck! Power Truck! Power Truck! É! Pô, tá escuro desse lado! Vai lá! Cadê ele? Cadê ele? Caraca! Ela bebe em movimento, bicho! Dá um link, literalmente! Por que você está jogando? Vai lá, manda um link! Vai ali, trilha total! Manda dar um link! Acabou! 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 Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo! Manda beijo! Aí, dá um link agora com... Sem rotação! Hã! Manda beijo pro tio! Dá um link manual! Dá um link manual! Hã! 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 Como é que é? Hã! 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 Bota a atração! Hã! 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 Manda beijo pro tio! Hã! 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 Cara, ela tá mandando aqui em cima. Muito engraçado. Vai lá. Aí.